Amigos do Mar, no navio DOCA Multipropósito Bahia. Comandante, quando vocês estão em atividade humanitária, as pessoas têm que chegar aqui no hospital onde nós estamos. Como funciona? Bem, as pessoas que precisam de atendimento vão chegar no navio ou por ar, pelos helicópteros, ou pelo mar, pelas embarcações de desembarque. De qualquer maneira, elas vão acessar o hospital pelo nosso convés de voo, descendo essa escada e entrando aqui. Vamos percorrer o caminho que eles ficariam? Então, o primeiro estágio é essa área daqui, que é a nossa zona de triagem. Essa área aqui é onde eles recebem o primeiro atendimento e é feito o pessoal de saúde ver quem precisa, de que tipo de atendimento precisa. Ao lado da nossa zona de triagem, nós temos as facilidades de raio-x. É um raio-x digital. Isso, juntamente com a nossa capacidade de comunicação via satélite, nos permite a telemedicina. Então, estando no mar, precisando de um diagnóstico que os nossos profissionais a bordo não têm essa condição de fazer, ou necessário uma junta médica, por exemplo, nós conseguimos mandar essa imagem para o Rio de Janeiro, para Brasília e para São Paulo e uma junta médica, um especialista, pode fazer um diagnóstico e nos mandar. Então, essa telemedicina, por causa da nossa capacidade de comunicação satélite e das facilidades de exames digitais que nós temos, ela é possível. Bem, seguido ali a nossa zona de triagem, temos a preparação para a cirurgia. Esses leitos aqui são onde os pacientes serão preparados para a cirurgia e daqui seguem para um dos dois blocos cirúrgicos que nós temos. São dois blocos cirúrgicos para a cirurgia geral. Um deles é mais vocacionado para a cirurgia ortopédica, mas temos capacidade de executar cirurgias gerais aqui a bordo. Bem, então, saindo dos blocos cirúrgicos, aqui nós temos o RPA, que é a recuperação pós-anestésica. Então, o paciente termina a cirurgia, vem para cá para a recuperação e depois segue para um dos leitos de UTI. O hospital, ele não é feito como um hospital comum, para permanecer com o paciente até que ele se recupere e fique bem. Então, ele é feito para uma situação de crise, de combate, por exemplo, em que a gente pega o paciente, estabiliza, cuida e assim que ele estiver em condições de ser removido para um outro hospital, a gente faz isso por meio das nossas aeronaves ou das embarcações. Então, esses leitos aqui são leitos de UTI. Essa unidade de tratamento de queimados, são esses três leitos aqui, que também podem ser convertidos em UTI, caso necessário. Mas essa unidade, esse centro, ele é especialmente preparado para tratamento de queimados. Nós temos um consultório odontológico, com a capacidade de fazer basicamente todos os atendimentos odontológicos que uma força no mar precisa. Também com raio-x digital, raio-x panorâmico. Então, é um grande apoio que a gente tem para a nossa tripulação e para os fuzileiros usados ou destacamento aéreo embarcado. Então, esse é um complexo hospitalar, são 500 metros quadrados de hospital e ocupa quase toda a área do nosso convés de voo. Esse quadro, ele mostra bem a posição do nosso hospital a bordo do navio e quais são as tarefas que esse hospital desempenha a bordo. que é prestar o apoio médico à força naval, as operações anfíbias, tanto do pessoal embarcado, quanto dos fuzileiros em terra, atuar em missões de assistência humanitária e também de evacuação de não combatentes. E para fazer isso tudo, a gente tem uma estrutura hospitalar de grande monta. Ao todo, são 49 leitos de UTI, preparadas para UTI, são dois blocos cirúrgicos com capacidade de executar 30 cirurgias em 5 dias, fazer uma triagem de 100 feridos por dia, com consultórios médicos, um laboratório de análises clínicas, fazemos exames de sangue, exames de urina, raio-x digital, ultrassom, enfim, é toda uma estrutura voltada a esse atendimento. O hospital, a infraestrutura, ele é permanentemente ativado, agora o guarnecimento dele é feito com médicos e enfermeiros vindo de toda parte da marinha, da área de saúde. Então, quando nós vamos para uma operação, esse complexo hospitalar é ativado em um nível, pode ser nível 1, 2 ou 3, que nós chamamos. O nível 3 é o que hoje eu tenho a bordo, é o meu pessoal do navio, que atende as necessidades do nosso dia a dia. O nível 2 seria mais ou menos 50% dessa capacidade e o nível 1 é o complexo hospitalar funcionando a 100%. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.